Inconsciente, um estranho na sua cabeça. Inconsciente é um estranho aspecto que nos habita e nos influencia o tempo todo, pensarmos que estamos no controle de nossa vida. É gostoso quando acreditamos nisso de uma forma inconsciente, pois assim estamos convictos da nossa decisão de estarmos certos que ela é a melhor escolha. A nossa decisão nos afeta diretamente dependendo da decisão, afeta as pessoas à nossa volta, pois na realidade nós não temos controle de nada, em nossa vida. Apenas podemos controlar a nós mesmos, pois existe o livre arbítrio, a livre escolha, todos nós temos o direito de nos manifestar e de agir conforme queremos, mas é importante saber que todas as nossas ações, todas as nossas palavras, estão abaixo de uma lei. A lei do retorno, essa lei diz que tudo aquilo que é emanado, volta para nós na mesma frequência. Pois todo ser na Terra possui um campo eletromagnético, toda a energia que você emana, volta para você na mesma frequência. Muitas pessoas por não saberem disso colocam a culpa nas outras pessoas, na situação em que estão vivendo, no vizinho, marido, esposa, porque ainda não tem esse conhecimento. E muitas vezes ignoram algumas leis universais tão poderosa como esta, a lei do retorno. É como lançar um bumerangue. Imagine que o bumerangue é a sua energia, então você o lança no ar. Ele percorre uma grande distância pelo ar, e volta novamente para você. Observe como ele retorna para você. Tudo está na natureza e quando você decidir observá-la, perceberá muitas coisas em sua vida que você não dava atenção antes. Como a abundância por exemplo, pois ela está impregnada na natureza. Observando a natureza se percebe que tudo existe em abundância como, terra, pedras, folhas, plantas, animais, etc. No entanto nós seres humanos temos uma estranha programação mental de dar mais atenção para a falta, escassez, sofrimento e ver o lado ruim da vida. Autoconhecimento é essencial para que você entenda quem você é, como você pensa a respeito de si mesmo e do seu próximo. Assim você terá mais clareza para entender porque muitas coisas em sua vida não estão como você gostaria. É gostoso quando acreditamos que não temos nada a ver com as coisas desastrosas que acontecem, e que se repetem em nossas vidas. Assim seguimos o nosso caminho cheio de atitudes incongruentes com aquilo que realmente queremos. Conheça-te a ti mesmo pois quando você não se conhece profundamente, não é possível mudar a situação externa que se apresenta diante de você. Porque você já se acostumou a culpar as outras pessoas da sua própria situação. Assumir o total controle de sua vida é importante porque, quando você sabe quem é, entende o porquê de agir de determinada forma. O mais gostoso de tudo isso é que se você está lendo um artigo, algo lhe chamou a atenção. Pare, para contemplar a sua vida por alguns minutos, tente compreender o que te trouxe a essa situação que você se encontra hoje. Perceba você está buscando uma resposta para suas perguntas, e no entanto não está encontrando. Pelo simples fato que você acha gostoso, ou mais fácil seguir sempre o mesmo caminho. 95% de nossas ações são feitas pelo nosso inconsciente Como 95% de nossas ações são feitas pelo nosso inconsciente, agimos durante o nosso dia no piloto automático. Pois ignoramos novas formas de fazer a mesma coisa. Pesquisadores descobriram em pesquisas recentes que existem mais de 10 maneiras de lavar a louça. Uma coisa tão comum no dia a dia que fazemos no piloto automático, que nem nos damos conta e geralmente lavamos a louça igual a nossa mãe ou a pessoa que nos cuidou. Como no livro Segredo da Mente Milionária, autor fala que toda vez sua esposa ia preparar um pernil de porco para o jantar. Ela cortava a ponta do pernil, e ele observando aquilo ficou intrigado e perguntou, amor, por que você corta a ponta do pernil? E ela respondeu, não sei. Minha mãe prepara assim. Intrigado com aquela situação, ele pede para a esposa ligar para a mãe e perguntar o porquê que ela corta a ponta do pernil. Ela perguntou, mamãe, por que você corta a ponta do pernil? A mãe respondeu, por que a minha mãe prepara assim? Intrigado com aquela história, o autor do livro T. Harvey Ecker, pede para a esposa ligar para a avó e perguntar. Ela liga para a avó e pergunta, vó, por que você corta a ponta do pernil? A avó responde, ora, por que minha panela é pequena? Reflexão Neste simples diálogo você pode perceber, que muitas coisas que você faz durante a sua vida são atitudes inconscientes, na qual o seu inconsciente registrou para você como sendo a forma mais fácil e mais rápida de resolver aquela questão. Então toda vez que uma situação se apresenta à sua frente, o seu lado racional busca, no seu banco de memórias inconsciente a resposta. Por isso, você acaba tendo sempre o mesmo resultado para resolver um determinado assunto. Por exemplo, se você precisa de mais dinheiro e fez um empréstimo, e seu inconsciente registrou como sendo bom e fácil para você. Da próxima que você se encontrar em uma situação semelhante, o seu inconsciente trará para você a mesma alternativa. E isso se torna um loping de repetições, que você pode não se sentir bem para realizar. Quebre os padrões mentais Quebrar este padrão mental pode ser desafiador para você, pois seu lado racional vai lhe dar milhares de razões, para você seguir o velho caminho. E isso pode te paralisar, pois você entrará em conflito com você mesmo, pois um lado te muda. Mostra o forma mais fácil e o outro diz chega dessa situação. Buscar alternativas criativas para sair de uma situação, pode ser a melhor maneira de mudar isso. Sim, pode não ser a mais confortável. Mas no entanto você para o loping de repetições que você não quer mais na sua vida. Busque novas ideias Buscar ideias novas de como ganhar dinheiro, pode te levar para o próximo nível. Pois, você terá várias opções criativas que poderão trazer para você o dinheiro que você precisa. Pensar em fazer empréstimo ou usar o cartão de crédito. Isso não é ter dinheiro, significa que o seu inconsciente está focado na falta dele. Pode ser gostoso e é muito mais divertido quando você, começar a usar a sua própria criatividade para fazer as suas coisas no seu dia a dia. Pois assim você começa a liberar a sua parte criativa para resolver as situações que vão surgindo em sua vida. Assim você para de repetir os mesmos velhos padrões mentais, que estão armazenados no seu inconsciente. E por consequência começa a ter resultados diferentes em sua vida. Você sai do círculo vicioso de resolver o mesmo problema da mesma forma. Por consequência disso seus problemas vão desaparecendo, pois você está consciente que velhas ações não podem trazer novos resultados. Tenha as novas atitudes O mais importante é ter novas atitudes e tomar novas ações para resolver o mesmo problema. Perceba o problema não muda, é você que muda a sua atitude diante dele. Compreender isso pode trazer uma paz interna muito profunda para você. Pois quando você percebe o mesmo problema de outra forma, ele para de atormentar você. E quando você consegue acalmar os seus pensamentos diante dos problemas, você consegue ter mais clareza de como resolver-los. Assim você muda o seu ponto de atração e para de atrair para a sua vida pessoas e situações que você não deseja mais vivenciar. O sentimento é o segredo. Entenda, tudo parte de você, do seu sentimento. Sentir coisas ruins e pensar negativamente, não vai mudar a sua vida. A única maneira que você tem para mudar a sua vida, é pensando e sentindo de uma forma mais otimista, mais alegre sobre você e sua vida. Você não consegue pensar e sentir duas coisas ao mesmo tempo. Você pode escolher o que pensar e o que sentir o tempo todo. Estar consciente disso é muito gostoso. Pois você percebe que se você está onde você está, foi porque você deixou que isso acontecesse de uma forma inconsciente. Mas agora você tem mais informações para poder mudar a sua realidade. Portanto, controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos é crucial para que você possa experienciar uma nova realidade. 5 atitudes positivas para mudar sua vida. Ler bons livros. Ler bons livros vai abrir novos horizontes no seu banco de memória interno. Sua mente se expande, você começar a ter novas ideias e isso pode ajudar você de uma forma significativa. Assistir bons programas ou filmes que elevam a sua vibração. Assistir bons programas ou filmes que elevam a sua forma de pensar, fazem você pensar fora da caixa, como se diz na mecânica quântica. Pois toda vez que você olhar programas onde mostra a crueldade, mortes, traição, isso é inserido no seu campo de atração. Assim você insere na sua vida coisas ruins de forma inconsciente. Todo momento que você visualizar, pensar e sentir aquelas emoções, você traz para a sua realidade física. Pois a lei da atração funciona o tempo todo. Ela não funciona só quando você quer cocriar coisas boas. O universo só diz sim para você, ele não distingue o que é bom e o que é ruim. Portanto quando você pensa, visualiza e sente, você está cocriando de uma forma inconsciente. Estar consciente de tudo que você insere em suas memórias pode lhe trazer ótimos resultados. Só depende de você. Ouvir músicas boas ou ouvir boas músicas elevam os seus pensamentos, deixam você mais tranquilo e calmo. Pois se você gosta de músicas agitadas ou ouvir músicas que falam de separação, intrigas e inveja, perceba o que você está colocando dentro de você, dentro dos seus padrões mentais. É natural que você me diga agora, isso é uma grande besteira. Bom, o que eu tenho para dizer para você é, que eu não criei as leis do universo e só pude mudar a minha vida quando compreendi isso tudo, que eu compartilho com você agora. Portanto me criticar ou me xingar não vai adiantar nada, pois eu estou sobre essas mesmas leis que você. Agora se eu quero mudar minha vida é inteligente de minha parte e seguir essas leis. Mas, se você acha e pode fazer diferente, siga em frente. Contemplar o que é belo Contemplar o que é belo, insere no seu campo eletromagnético coisas maravilhosas, assim você tem bons pensamentos. Pensamentos de coisas bonitas em sua vida, atraindo assim mais do mesmo. No entanto se você passa em frente a uma loja cara, com roupas maravilhosas e sente que não pode comprar. Ou que mesmo se você tivesse dinheiro não pagaria tudo isso por um casaco. Com certeza você nunca vai conseguir. Pois se você tivesse dinheiro você compraria, não estaria com pensamentos negativos a respeito daquilo que você deseja. Veja tudo faz parte de você e você faz parte de tudo. Então quando você contempla as coisas lindas que foram criadas sem sentimentos negativos de inveja, de não posso ter, você atrai isso para você. Assim vão se manifestando em sua realidade física situações, ideias, pessoas, que podem fazer com que essa realidade seja possível para você. Conversa sadia sem julgamentos, sem preconceitos. Ter conversa sadia sem julgamentos, sem preconceitos, a é tão gostoso poder sentar e trocar uma ideia, sobre novas formas de fazer a mesma coisa. Isso podem lhe render ótimas formas de resolver seus problemas. Pois quando tiramos os filtros de julgamentos e tentamos entender as outras pessoas como elas são e como elas agem perante os problemas, podem fazer com que mudamos as nossas atitudes em relação a velhas situações que insistem em se apresentar novamente em nossa vida. Pois se as velhas situações pelas quais você jurou que não queria mais passar e elas voltam a bater em sua porta, é porque você ainda não deu a devida atenção para resolver essa situação. Assim elas se apresentam novamente a você, pois você precisa transcender isso, compreender isso, para que ela possa ser completada. Quando você completa uma velha situação que se apresenta diante de você ela simplesmente desaparece de sua vida. Supere as situações gostoso da vida é superar as situações, pois isso traz mais confiança e é um forte sinal que você superou este problema. Perceba, Criador, Deus ou qualquer outro nome que você deseja chamar, não quer que você passe por situações dolorosas. Ele só quer que você compreenda que é você mesmo que causa a sua realidade física, seja ela boa ou não. Você precisa sofrer. Não. Mas como você vai por tentativa e erro, sofre. Por vários motivos, um deles é se sentir vítima da situação. Veja bem o que estou dividindo com você aqui é algo muito valioso, pois se você compreender tudo isso você será dona e sua própria vida. O poder está em suas mãos assim ninguém mais terá o poder de humilhar você, de dizer que você não pode, pois você estará em alinhamento com as forças universais. E tudo isso lhe dará a certeza que você precisa para mudar a sua realidade física. Por favor entenda não existe ninguém contra você. Você insere no seu campo de atração, eletromagnético, situações boas ou situações ruins. Ter boas atitudes é tão gostoso, pois, essas atitudes deixam, sua vida mais equilibrada e feliz. Porque felicidade embora, muitas pessoas pensem, que ela vem de graça. Isso não é verdade, pois você precisa cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, para que a felicidade possa ser um sentimento constante e permanente em você. Entenda, ela não é algo externo ou engraçado. A felicidade é um sentimento elevado de alta frequência, de alta vibração e quando você se sente feliz de verdade nada pode te abalar. Pois não importa a situação que você se encontre, se você está feliz está tudo bem. Você entende, que o que você está emanando, é o que vai receber de volta. Se você gostou curta, comente e compartilhe para ajudar mais pessoas. Beijos de luz, Silvane Cristina A gent красa A minha missão 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 Aочь